Assim como nós seres humanos, as aves também necessitam de uma alimentação rica em frutas. E hoje vamos ver quais destas frutas podem ser dadas e quais não podem. Começando pelo mamão, ele é rico em vitamina A e C e do complexo B. Ele aumenta a resistência dos ossos das aves e fortalece o sistema imunológico. Além disso, as sementes também podem ser usadas como forma de farinhada. Ou seja, você reúne elas, deixa secar e faz ela triturada no litificador. A maçã é rica em fonte de sais minerais, vitamina C e compostos fenólicos. É anti-inflamatória e auxilia o funcionamento do sistema respiratório e cardíaco das aves. O cac é rico em vitamina A, vitamina C, vitamina E e B1, B2, B6 e B12. Combate o estresse da ave e melhora o seu sistema digestivo. A manga é antioxidante, rica em vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina E e vitamina K. E ajuda no fortalecimento do sistema imunológico e o fortalecimento do sistema digestório. A banana é rica em vitamina B1, B2, vitamina B6 e B12 e auxilia no sistema nervoso das aves. A laranja é rica em vitamina C, vitamina E, melhora o sistema circulatório das aves, melhora os problemas digestivos e reforça as defesas do organismo. A pera é rica em vitamina A, vitamina B e vitamina C. Ajuda no fortalecimento dos ossos e penas. Fortalece também o sistema imunológico da ave. Bom pessoal, aquelas foram as principais frutas. Outras frutas que também podem ser dadas para as aves são o limão, a goiaba, o romã, o kiwi, o melão, a melancia, a jaca e o figo. As frutas que devem ser evitadas, principalmente aquelas compradas em fruteiras, são o morango, a uva e a ameixa, pela alta quantidade de agrotóxico encontrada em sua casca. A fruta que não pode ser fornecida de modo algum é o abacate, pois a sua casca e polpa de algumas espécies do abacate tem um grau elevado de toxicidade e pode causar distúrbios cardíacos em certas aves, levando elas à morte. Bom galera, se você gostou deste vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Se tiver alguma sugestão de algum vídeo que você queira ver aqui no nosso canal, já deixa aí nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.